Pâncreas, rins, tecidos corporais, todas partes vitais para o funcionamento do corpo humano, mas não necessariamente componentes funcionais. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil está no segundo lugar entre os países que mais realizam transplantes, atrás somente dos Estados Unidos. E de acordo com os dados divulgados pelo mesmo, o Brasil tem mais de 55 mil pessoas aguardando o transplante, sendo a maioria de rins. O transplante consiste no processo cirúrgico, onde um órgão ou tecido é doado. No entanto, existem dois tipos de doadores. O chamado doador vivo, que é maior de idade e está capaz juridicamente. Esse pode doar um rim, parte do fígado, parte da medula e parte dos pulmões, mas deve passar por uma avaliação clínica, checagem de histórico de doenças e testes de estipagem sanguínea. E há também o chamado doador não vivo, que são indivíduos que tiveram morte encefálica, ou seja, ocorreu a interrupção da irrigação sanguínea no cérebro. Assim, eles podem doar órgãos como rins, coração, pulmões, pâncreas, fígado, intestino, e tecidos como córneas, válvulas, tendões, pele, cartilagem, entre outros. No entanto, no caso dos doadores não vivos, é necessária a autorização da família ou a decisão do doador judicialmente registrada em vida. Para mais, é importante lembrar que a doação de órgãos e tecidos pode ajudar a salvar muitos, que em vários casos já vêm esperando por uma grande quantidade de tempo. Assim, aquele conjunto de células que está em um corpo pode transmitir vida a outro.